O maior azul e a maréia. Por enquanto tá dando Brasil. E a última volta. Por enquanto tá dando Brasil. É a tua, é o Brasil em primeiro. Eu tenho que voar, voar. Acho que tá em primeira de minha brasileira. Mas você tá aguentando? Eu tô conseguindo ver. Difícil, Bessa. Brasil, Brasil. Meu Brasil, Brasil. Agora que elas vão trocar, né? Essa é a hora da troca. É a bicicleta. Tem mais volta. A última volta. Agora é a última na frente. É a última. É a última. É a colada pra lá. É a terceira. Égeriu. É mano! É a última. Éish wide, mas... É a terceira... É a terceira. É a terceira. Brasil, Brasil e Rússia, hein? Tá fazendo o Brasil. Essa é a última volta, é a última volta agora, olha lá, tá pitando, acho que agora é. Olha lá, eu vim apola 9 e 49. Tá certo. Vou filmar ali o tempo, olha. 10 minutos, olha o zoom de antes, eu vou estar me juntando, olha. É a última! Aê Brasil! Aê Brasil! Aê Brasil! Aê Brasil! Aê Brasil! Aê Brasil! Aê, aê Brasil, aê Brasil! Aê! Aê Brasil, aê! É o novo aeróbio! Onde o娘 do seu papel? Ô, o campeonismo, a gente teve praothra de Biden. Peraí dois milis, eu tenho praainsbol. Oce que foi um campeão urinario, por exemplo? Peraí, wireta, vo zelf. Tem o primeiro Coroldápio que houve pra elas Studios. Tem que fazer outro termo aqui, vou botar uma dúvida aqui Corre! Olha a esponha, a esponha tá sentindo o calor, hein? Tá gorda, tá sentindo o calor também Vai rolar 20 graus, aqui 30 é porrada, 40 Todos pra frente mesmo, deram sorte Tive um sol aberto por mês de semana Ainda tinha um tempo de desistir A mulher tá toda ruim lá, ficaram gorda Agora é o final Eu consegui correr, né? Duas mãos A mulher tá toda ruim . . . . . . . . . Vai ser o segundo Aê Brasil! Vai ser o segundo A hora vai ver Esse vídeo não pode passar de um minuto no YouTube não Logo na chegada, desde que é o começo É o meio É muita coisa chata no meio Ah, eu uso o Premiere lá, eu tiro É o principal da dúvida O entrevistador, né? O negócio é que tem muita cabeça na frente A cabeça é retardatária Espanhola Ela tá quase o primeiro Tá até quase cadendo ela Aquela lá, ó O brasileiro tá quase semelhado na volta, né? É Agora bem direto, vamos Agora é sinal Agora é sinal Aê Brasil! Tudo bem! Quêradinho? Uhul! Uhul! Djsk Oof ян O que você está lutando? Você está lutando? Está passando mal. O que você está lutando? O que você está lutando? Calma, agora eu espero. O que você está lutando? O que você está lutando? É uma posição que muita gente queria estar, está reclamando. O que você está lutando? O que você está lutando? Com muito amor! O que você está lutando? Aqui, aqui, aqui. Boa noite! Boa noite! O que é isso? O que é isso?